Oi, galerinha! Hoje na nossa aulinha de atividade de reforço, desse livrinho aqui que vocês irão pegar, nós iremos trabalhar na página 44, nós iremos fazer uma fixação da letrinha B, tá bom? Lá vai ter a musiquinha do boi. Vamos cantar todos juntos? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Muito bem, musiquinha do boi. E vocês irão realizar a seguinte atividade, tá escrito assim, leve as imagens que começam com a letra B até o boi, que nós acabamos de cantar a musiquinha do boi, não é mesmo? Lá tem o desenho de um bombom. Será que o bombom começa com a letra B? Batom. Será que batom começa com a letra B? Vaso. Será que começa com a letra B? Barata. Será que começa? E esse aqui, gente, ó? Desenho de um dado. Vocês vão ver se o dado começa com a letra B. Se sim, vai ligar até o boi. Se não, não é pra ligar. Boneca. Será que boneca começa com a letra B, galera? Vocês vão ver e vão ligar até o boi. E esse aqui, mola. Então, vocês só irão ligar aquilo que começa com a letra B, tá bom? E vão ligar até o boi. Vai fazer aquela ligaçãozinha com lápis de escrever, tá bom? Agora a tia vai deixar um videozinho pra vocês sobre algumas figuras que começam com a letra B. Então, nós iremos ver outras gravuras que começam com a letrinha B que nós estamos estudando essa semana, tá bom? Beijos e caprichos na atividade. Figuras que iniciam com a letra B. Bicicleta. Batman. Balão. Baleia. Boneca. Bolinhas. Bicicleta. 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 Bicicleta.